Com a voz rouca e jaqueta de couro preta, o presidente argentino Javier Milley se vestiu como um astro do rock na noite de quarta-feira e cantou no lançamento de seu livro no ginásio Luna Park, em Buenos Aires. Em seguida, deu uma longa aula de economia com base em seu 13º livro, Capitalismo, Socialismo e a Armadilha Neoclássica. Em seu discurso, criticou o socialismo, defendeu os monopólios, negou a existência de falhas de mercado e disse que o aborto corresponde a um mecanismo para massacrar as populações. No decorrer do evento, boa parte dos quase 10 mil espectadores foram saindo, até que metade do espaço ficou vazio. O evento teve uma identidade semelhante aos que Milley realiza desde seu início na política em 2021. Ele o chama de shows e costuma abrir cantando, evocando sua juventude quando liderava uma banda cover de The Rolling Stones. No dia do lançamento do livro, o dólar paralelo atingiu um novo recorde nominal de 1.280 pesos em uma economia colapsada, com metade da população na pobreza e preços 290% mais altos do que no ano passado. O lançamento do livro estava marcado para 12 de maio na Feira do Livro de Buenos Aires, mas foi adiado após divergências entre o governo e a organização do evento. Viva a liberta, caramba!